Olá, tudo bem pessoal? Eu sou o Wellington da empresa Endergoods e aqui eu vou apresentar para vocês um de nossos produtos, o New Jabuticaba. Vou desembalar ele aqui para a gente poder dar uma olhada e vocês verem melhor em detalhes. Vamos lá? O produto tirado da caixa, como vocês podem ver, é uma caixa com a gramatura muito boa para proteger o produto. Além da caixa, a gente enrola ele no plástico bolha para ter uma proteção maior. Estou desembalando aqui o produto para vocês terem uma noção de como ele vai, bem embaladinho, com todo o carinho, com todo o cuidado que nós temos. Além do plástico bolha, protegemos as hastes com filme stretch, para não correr o risco de nem ficar nem arranhar. Vou desenrolar tudo isso daqui e volto para a gente conversar um pouco mais sobre o produto. Bom, o produto sobre a mesa, ele vai chegar aqui para vocês praticamente pronto para a instalação, mas tem alguns pequenos detalhes que a gente precisa se atentar. Na hora de instalar o produto, a gente precisa soltar esse parafusinho aqui para a haste poder correr solta. A gente vem, fixa a haste no corpo do produto. E depois que a gente terminar de fixar essa haste, a gente volta e prende novamente o parafuso. Precisamos prender o parafuso porque o peso de sustentação do produto vai estar aqui. E aí a gente protege a ligação que está aqui dentro. Ok? Produto finalizado. Ele vai chegar desse jeitinho aqui para vocês, tá? Fio negativo, fio positivo. É só fazer a ligação. Fixou. Nós temos duas porquinhas prende-fio para poder regular a altura do nosso produto, tá? A gente recomenda a lâmpada ST64. Temos ela disponível também. Ela fica muito charmosa nesse produto. Temos ele em seis lâmpadas e sete lâmpadas, tá? Muito obrigado a vocês que acompanham o nosso vídeo até aqui e até a próxima.